Olá! Chegou a hora de você saber mais sobre a Hold e entender como pode construir um futuro brilhante nos negócios. Juntos, vamos conhecer o plano de vendas da Hold e todas as oportunidades de ganho que ele oferece a você. Vem comigo! Na Hold, você tem cinco áreas de ganho, como revendedor, distribuidor, por meio de derramamento cadastral, bônus de rede e divisão de lucros. O revendedor Hold garante seu faturamento por meio da venda de produtos da marca e seus ganhos são garantidos por bônus diário. Tornar-se um deles é muito simples. Basta você se cadastrar por um distribuidor Hold e fazer um investimento de R$ 100, o que dá acesso ao seu escritório virtual e à sala de videoconferência. E como revendedor Hold, você tem 30% de desconto na aquisição de produtos. Veja esse exemplo. Se o perfume para cabelos Hold custa R$ 78,00 para o consumidor, você pagará apenas R$ 54,60. Seu lucro será de mais de R$ 23,00 por produto. Agora imagine que você é um cabeleireiro que quer comprar os produtos Hold. Se o creme de tratamento de choque profissional de R$ 1,00 custa para o consumidor R$ 159,00, em 30% de desconto você pagaria apenas R$ 111,30. E teria um lucro de mais de R$ 47,00. E mais, com um único pote de creme, você pode lavar em média 78 cabelos. Cobrando R$ 50,00 por cabelo, seu ganho seria de R$ 3.900,00. Mas se você tem maiores ambições, também pode se tornar um distribuidor Hold. Os benefícios é que são maiores. 20% do ganho sobre as vendas dos revendedores, sob sua liderança. Por exemplo, se cada um dos revendedores venderem R$ 1.000,00 de produto por dia, o seu ganho diário será de R$ 200,00. Digamos que você tenha, então, 4 revendedores. Seu lucro mensal chegará a R$ 24.000,00. Você ainda pode se tornar um distribuidor independente, garantindo 50% de desconto na aquisição de produtos e, portanto, 100% de lucro na venda para o consumidor final. Outra forma de garantir seus ganhos com a Hold é por meio do derramamento cadastral. É simples, cadastrando alguém na sua rede, você ganha 50% do valor investido por pessoa na compra de kits de produtos Hold. Ou seja, metade do valor investido na compra do box por um novo membro é revertido em ganhos para você e para os seus downlines ativos do primeiro nível. Isso significa que metade do valor é seu e a outra metade é dividida entre as outras pessoas da sua rede. O seu bônus diário será pago no cartão Hold Card. A quarta área de ganho da Hold é o bônus da rede, que é pago aos executivos pela sua rede de distribuidores. E os bônus são definidos a partir da sua qualificação como executivo. Lembrando que cada R$ 1,00 equivale a um ponto. Conheça cada uma delas. O executivo Rubi é aquele que possui pelo menos 4 distribuidores ativos no primeiro nível e alcança 12 mil pontos de vendas. Seus bônus são de 7% sobre sua rede e 7% sobre suas vendas diretas. E os ganhos são de 100% sobre as vendas diretas e 20% sobre os revendedores. Ao final do mês, como um executivo Rubi, seu bônus mínimo será de R$ 840. O executivo Safira é aquele que possui pelo menos 4 distribuidores ativos no primeiro nível, sendo que um deles tem que ser qualificado em qualquer linha. E sua pontuação mínima é de R$ 50 mil. Os bônus do executivo Safira são 10% sobre suas vendas diretas, 10% sobre seus distribuidores e 3% sobre os executivos Rubi. Os ganhos também são de 100% sobre as vendas diretas e 20% sobre os revendedores. Acima deles, o executivo Esmeralda é aquele que possui 4 distribuidores ativos no primeiro nível, 2 qualificados em linhas diferentes e 100 mil pontos. E os bônus e ganhos só crescem, 13% sobre suas vendas diretas, 13% sobre os distribuidores, 6% sobre os executivos Rubi, 3% sobre o Safira e ganhos de 100% das vendas diretas e 20% sobre os revendedores. Já o executivo Diamante precisa ter 5 distribuidores ativos no primeiro nível, 3 qualificados e 200 mil pontos. E seus bônus e ganhos são altíssimos, 16% de bônus sobre suas vendas diretas, 16% de bônus sobre os distribuidores, 9% sobre os executivos Rubi, 6% sobre o Safira, 3% sobre os Esmeralda e ganhos de 100% das vendas diretas e 20% sobre os revendedores. Por fim, a divisão de lucros é a última forma de ganhos com a Hold. E é para aquelas pessoas que realmente se destacam nos negócios, os executivos Diamante Estrela e Brilhante. Veja como funciona. A Hold irá dividir 5% do seu lucro líquido global mensal com os executivos Diamante Estrela. Já o Executivo Brilhante ganha, além dos 5% do Diamante Estrela, mais 1% do lucro mensal da sua rede. E os bônus e ganhos não param por aí. Confira! A Hold irá dividir 5% do seu lucro líquido global mensal da sua rede. Os 3 níveis mais altos ainda oferecem prêmios para seus executivos. Ficou interessado? As vantagens são tantas que você não pode perder a oportunidade de participar desse universo. Conheça a seguir os boxes de produtos disponibilizados pela Hold para quem quer entrar agora no negócio. E fique tranquilo, a Hold Treinamentos oferece todo o apoio necessário para você crescer mais a cada dia. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Venha para a Rode e brilhe com a gente!